Música Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus Sou agora um filho de Deus perfeito O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus A vida de Deus é a minha vida Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico E jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer Renasci agora, renasci no amor de Deus Por isso estou preenchido pelo amor de Deus As antigas tristezas, as antigas mágoas Os antigos rancores e os antigos ódios Ficaram no passado Já não me entristeço Não me magoo Não me rancorizo nem odeio Abençoo tudo e envio pensamentos de amor A todas as pessoas Renasci agora, renasci em Deus Este sendo o todo de tudo É o pai de todos os seres viventes E de todas as coisas existentes Todos os seres viventes são irmãos perante Deus E por isso não posso deixar de amá-los Porque amo a todos os seres Estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente De modo a tornar-me mais feliz Renasci agora, renasci em Deus Deus é sabedoria infinita E renascendo em Deus Recebo o fluir da sabedoria infinita Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus Sou orientado por ela E sigo o caminho da segurança Da felicidade E da prosperidade Por conseguinte Não invejo a felicidade E a prosperidade alheias Tenho minha própria felicidade E meu próprio caminho da prosperidade Muito obrigado Muito obrigado Então vamos à parte de perguntas e respostas Primeira pergunta é de uma senhora Feminino, 40 anos Apesar de termos bons empregos Eu e meu marido constantemente passamos por dificuldades financeiras Não conseguimos poupar E quando fazemos qualquer coisa pequena Qualquer pequena reserva Temos que utilizar para pagar alguma coisa Gostar de trabalhar menos Porém não consigo Porque tenho medo de não conseguir Não conseguir quitar os compromissos financeiros Qual a explicação para esta ilusão? Começa pelo não trabalhar Por desejo de trabalhar menos O importante é estar sempre em atividade Sempre em atividade Observa as pessoas que constantemente estão em atividades Trabalhando São as que mais vivem Então veja o fato que eu observei Estive no Japão por sete vezes E o que eu notei Principalmente nas primeiras viagens É que eles trabalham muito Trabalham muito, vivem muito Estão sempre correndo para lá e para cá E não é por isso que vivem menos Ao contrário É o povo que tem maior longevidade São os povos japoneses É o povo japonês Por esse fato que Não pensar em trabalhar menos Agora A família que gasta muito dinheiro Quando existe um aborto na família Não estou dizendo que vocês cometeram aborto Mas as pessoas que cometeram aborto Com intenção de economizar Com intenção de não gastar com filhos Acaba tendo problemas posteriores Por quê? Sentimento de culpa faz com que ela gaste dinheiro Que deveria, na verdade A própria atuação, a autopunição do inconsciente Que iria gastar com o filho Por esse fato é que surgem essas situações Por outro lado Também já teve casos de colegas Que uma vez ele me disse Eu falei E o filho não vai vir? Ele falou Não, por enquanto não está dando Porque meu salário está apertado Ele falou Olha Faça com que ocorra naturalmente Que o dinheiro vem E assim que a esposa dele engravidou Ele foi promovido E tranquilamente deu para pagar todas as despesas Agora Você mencionou Que acaba gastando a reserva Pergunto A reserva evapora quando a pessoa pensa Vou guardar porque um dia posso precisar Então se você pensa Vou guardar porque um dia posso precisar E acaba precisando realmente Por causa da força da palavra Então Pode guardar Sim Mas com objetivo Um determinado objetivo Vou guardar para comprar uma casa Por exemplo Vou guardar para Comprar outro carro Trocar de carro Alguma coisa parecida Mas não pensar Vou guardar porque eu posso precisar E acaba realmente precisando Quarto detalhe Acredito que vocês Acredito que vocês Estão falhando Nas orações Dos antepassados Diariamente Faça isso Leia a Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade Para antepassados seus E do seu esposo Diariamente Finados Tivemos há pouco tempo Finados Vocês visitaram os túmulos deles Então visitem Lave a superfície Leve flores E em casa Reserve um horáriozinho Para orar para eles De manhã cedo Assim que acordar Já leia a Sutra para eles E veja como a situação Vai começar a mudar Por que? O mestre fala No livro Melhor do seu destino Orando pelos antepassados A base da prosperidade É render orações Aos antepassados Isso acontece Por vários fatores Um deles principalmente É da retribuição Que eles dão Para o descendente Que está ajudando Alguns deles Alguns deles Por que? Tem alguns Que não precisam De orações Que já estão bem iluminados Mas tem alguns Que estão necessitando De orações E se esses alguns Que são justamente Por coincidência Sejam mais próximos Estão precisando De orações Estão sofrendo Porque ainda não Compreendeu a verdade E quando alguém Algum descendente Começa a transmitir Essa verdade Cuida dos seus Os jazigos Eles vão retribuir Porque eles saindo Do patamar Onde deixaram de sofrer Indo para um lugar Mais iluminado Terão condições De salvar Se você assistiu O filme Nosso Lar Você viu O que aconteceu Ou leu o livro Nosso Lar Do médico André Luiz É uma história Verídica E que aconteceu De ele No momento Que ele estava Naquela situação Que conforme A descrição Do livro Melhor do seu destino Antepassados Enquanto ele estava Naquele lugar Chamado Umbral Pelos espíritas E purgatório Pelos cristãos Ele não tinha condições De ajudar ninguém Porque ele estava sofrendo Mas a partir do momento Que ele foi Resgatado E levado Para um lugar Mais iluminado Ele passou a colaborar Lá no mundo espiritual Outro detalhe O dinheiro evapora Quando falta Um pouco de harmonia Em casa Quando vocês Divergem Se você Com seu marido Vocês divergem De alguma Opinião Vocês ficam Emburrados Três, quatro dias Sem conversar Se acontece isso Procura Já no mesmo dia Quebrar esse ego E se harmonizar E voltar a conversar Normalmente Sorrir Outro detalhe Gratidão Quando estiver em casa Agradeça tudo Agradeça Cada dinheirinho Que tiver Cada coisa que tiver A água A casa Tudo O ar O ar Que respira O fato De ter Uma casa Agradeça 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 E não Ficar lamentando Ah não tem Ah falta isso Falta aquilo Agradeça O que tem Agradeça Pelo que tem Muito importante Ter sentimentos De gratidão A gratidão Atrai Graças A gratidão Atrai Graças E leia o livro Convite a Prosperidade Volume 1 Pratique tudo isso Que eu mencionei E coloque em prática Que a situação Vai começar a mudar Pergunta número 2 Feminina 61 anos Minha mãe faleceu Vai fazer 2 anos E deixou uma casa Que nós Não estamos Conseguindo vender Faço orações Para os antepassados E fui recentemente Visitar os Tômos antepassados O que mais devo fazer? Faça uma oração Especial De 21 dias 30 dias Ou 49 dias Para sua mãe E agradeça O fato De ela ter deixado Uma herança E explique também Nos primeiros Os dois primeiros dias Somente A necessidade Que tem de vender A casa Para ela não se apegar Na casa Porque se ela Ter apegada A casa Isso pode criar Realmente Alguns probleminhas Que impedem A venda da casa Pode ser que esteja Pode ser que não Então Por isso Por esse fato É importante Que Alguns espíritos Dependendo Do estágio Que ela se encontra Ficam Durante um período Sem aquela Consciência Normal Até que Essa consciência Vai se desenvolvendo À medida que Ela for compreendendo A verdade Daí a importância De ler a sutra Sagrada Para eles Então Eu no caso Até Se fosse No meu caso Eu providenciaria Providenciaria Com a própria Venda da casa Uma oração Perpétua Aliás Eu fiz isso Para Mesmo Antes de me aposentar Na empresa Já fui fazendo Mensalmente Fazendo Para Para os meus Antepassados Para os avós Paternos Maternos Já fui fazendo Para todos E Isso é muito Importante Porque São cinco Explique isso Para a mamãe Uma irmã E a senhora Vai receber Cinco missas Por dia Não é durante Um ano Nem durante Dois É durante Vinte Trinta Quarenta Cinco Eternamente Ela vai receber Cinco missas Por dia Por esse fato Esse amor Que dera a ela Ela vai retribuir De uma forma Ou outra Sim Com certeza As pessoas Vão procurar Sempre fazer As coisas Prevalecerem De uma forma Que você possa Manifestar O amor A ela Sem nenhum interesse Mas simplesmente Por amor Então nessa oração Que for fazer Durante 21 dias Para ela Antes de ler A Suta Sagrada Evoque o nome dela E leia As duas revelações Divinas Da vida eterna Aquela que antecede As palavras do anjo E depois A chuva de néctar Da verdade Ok Pergunta número 3 Tenho 37 anos 37 anos Sou mãe de gêmeos De 5 anos Dos 2 Aos 4 anos Fizeram terapia Por atraso na FARA Por indicação de terapeuta Tivemos que procurar Ajuda de psicóloga Comportamental Para avaliação De um possível Autismo leve O diagnóstico Foi inconclusivo E eu realmente Acredito Que eles sejam perfeitos Mas um deles Apesar de ser Muito inteligente Tem uma dificuldade Muito grande De olhar nos olhos Das pessoas Quando conversa Sempre tenta desviar Tem algum medo De alguns desenhos E algumas situações Tem reações de choro Extremos Quando se frustra Mais controlável O que devo fazer Embora seja comum A maioria das pessoas Desconhecem Certos fatos Marcantes Que ocorreram Numa vida anterior E que isso Se manifesta Na vida presente Olhando somente Pelo lado físico Material Como se o homem Fosse matéria A pessoa não vai entender isso Mas um exemplo disso É a claustrofobia Já citei várias vezes Isso E claustrofobia São casos De pessoas Que faleceram Vivas Soterradas Ou que estavam Num país Que tinha terremoto Ou desabou O prédio que morava Alguma coisa assim Ou então Teve aquela Morte Entre aspas Repentida Foi enterrada Viva Alguma coisa Nesse sentido Então essas pessoas Que morreram Presas Num local Sem ter condições De sair Aquele trauma Aquele medo Aquele receio Fica muito forte No inconsciente dela Na próxima encarnação Ela passa a ter Problema de claustrofobia Fica desesperada Quando fica Num lugar fechado O elevador Não suporta Entrar no elevador Coisa parecida Então mostra Que O que eu quero mostrar É o seguinte Tem muitos casos Que isso é muito comum De situações Que são traumas Coisas muito fortes Que ocorreram Nas vidas passadas Casos como De um filho Casos como De seu filho Tem cura Tem sim Pois Caso de claustrofobia Já é um caso Que ocorreram Só da minha parte Que eu conversei Expliquei Falei na palestra Que me deram retorno Quatro pessoas Se curaram Da claustrofobia E mais outros E muitos outros Que os outros Preditores orientaram Também São diversos casos É preciso que você Entenda claramente O que eu vou explicar A vida dele Não é inferior Não é defeituosa Não é incompleta Então você fala Eu acredito na vida Acredito nele Mas não é só para pensar No corpo dele Pensar na vida Na vida dele Na vida é perfeita É igual a de todos Pois ele também É a vida perfeita de Deus Isso tem que estar bem forte Na sua mente E na mente também Do seu cônjuge Ok Orai crendo Que já recebeu Disse Jesus Cristo Por isso É importante que você Ore Crendo Acreditando Que a natureza divina Dele Perfeita Já está se manifestando Na vida anterior Na penúltima Antepenúltima As quatro Cinco anteriores Encarnações anteriores Ele não tinha esse problema Então A vida dele é perfeita Então pense nessa Dessa forma Acredite que ele já está Andando Falando Lendo Participando das aulas Natural Perfeitamente Inclusive É um menino Inteligentíssimo De muita Muito reflexo Muita espontaneidade Pense nessa imagem Somente nessa imagem E com esse pensamento Leia a suta Na cabeceira dele Não fale nas orações Aos antepassados Por quê? Se há algum antepassado Que morrer Numa situação Muito difícil Com muito medo Esse medo Que ele faleceu Pode Ou então De uma perseguição Alguma coisa assim Faz com que A própria situação dele Manifeste Na forma do olhar dele Ou seja A parte Ligada A parte da vista Tem muitas A maioria das vezes Ligada aos antepassados Antepassados Que está em ilusão Aquele caso Que está citado No meu livro Iluminando o seu caminho Daquela senhora Que estava com glaucoma E quando foi com a filha Lá para o interior De São Paulo Cidade de Guararapes Ela ficou curada A glaucoma Quando foi visitar Os turmos antepassados E a filha ficou curada A paralisia facial Outro fato Que não pode ser ignorado Você citou A palavra Autismo O autismo O autismo ocorre Quando há na família Aborto Aborto provocado Quando ocorre Também De haver na família Alguém que morou Com um distúrbio Um distúrbio mental Ou então Ocorre também Quando existem fatos Que os pais Não querem aceitar Alguma coisa Então essa fuga De querer inconscientemente Ficar em um outro lugar Onde não tem Aquela situação Para lhe atormentar Isso faz com que As pessoas possam ter Problemas de autismo Ou alguma coisa Ligada a um pequeno Desvio mental Então esse é um detalhe E quando Então faço o seguinte Ler o assunto antepassado Se houve realmente O aborto Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos Siga o que está Nesse livro Pela Paz dos Anjinhos Dar o nome Na criança E orar Para essa criança Não é somente Ler a suta Mas antes da suta É importante Fazer a oração Do perdão Há pessoas que pensam Mas já li a suta Não é só isso não Não pode ser tão frio assim É importante Que haja aquele amor Aquele sentimento De pedir perdão Para a criança Para o filho Que foi abortado Esse sentimento É muito importante Também para o filho Para o anjinho Que está no mundo espiritual Ok Em seguida Ler a suta sagrada E quando ele estiver dormindo Meia hora depois Que ele adormecer Leia na cabeceira dele A oração Para abençoar o filho Tem uma cartolina Pequenininha Desse tamanho Leia dez vezes Todos os dias Na cabeceira dele Isso vai dar uma mudança Muito grande Porque na hora Que ele estiver dormindo O consciente estará dormindo E as palavras Irão fluir diretamente Para o subconsciente Ouvindo todos os dias Todos os dias Dez vezes A oração A situação muda É bom que o seu marido Também faça Essa oração De vez em quando É bom que ele faça Também Para quê? Para que ele possa Estar envolvido Para que ele possa Acreditar Na natureza divina Do seu filho Quarta pergunta Homem solteiro Trinta e nove anos Conheci a Seichunia Recentemente Iniciei as práticas Da leitura da suta sagrada E meditação Shinsokan Diariamente Preenchi os registros Espirituais Dos meus antepassados E linhagem No santuário Roson Desse ano Descobri recentemente Que minha pressão Está alta Existe alguma prática Para acrescentar Para resolver Esse problema? Olha Primeira coisa Eu quero lhe dar Os parabéns Faz pouco tempo Que você começou E já está praticando Tudo na forma Que vai aprendendo Vai praticando Isso é muito bom Parabéns Até acredito Que você Tem muita espiritualidade E irá até ajudar Muita gente No futuro Ok? Tenha em mente Uma coisa Tenha em mente Uma coisa Tenha em mente Uma coisa Cada coisa No seu devido tempo Uma coisa Por vez Ok? Isso é para você Não se deixar Levar pela ansiedade De querer resolver Tudo na hora Repita para você mesmo Eduque a si mesmo Eu sei esperar Eu sei ouvir Eu sei esperar Eu sei ouvir E leia Iluminando o seu caminho Na primeira parte Está o depoimento Do índio Dan Dan Índio ancião Norte-americano É muito bonito As palavras Que ele Disse para Um senhor branco Sobre A forma A postura Dos índios Quando as pessoas Estão falando Tem aquela paciência De ouvir E não de interromper Ninguém Então isso é importante Porque às vezes A pessoa muito ansiosa Não tem aquela paciência Para ouvir Só quer falar Então isso daí É bom se autoeducar Isso também Germa Pressão alta Isso gera também Fazer com que a pessoa Tenha até problemas Outros tipos de problemas Como gastrite Úlcer Que não sabe Que fica irritada Com uma coisa ou outra E praticando a meditação Shinsokan Bem concentrado Antes de praticar Leia uma oração Da verdade De orações E depois inicia A prática da meditação Isso fará com que você Se concentre melhor Outro fato Muito importante É você Dentro dessa Pressão alta Tomar Ter em mente Sempre Não julgar Não criticar É muito comum As pessoas Que mentalmente Criticam A, B, C Colega de trabalho Alguém da família Esse tipo de crítica Aumenta a pressão Porque a pessoa Que critica Pelo comportamento Do outro Ela quer impor O seu modo de pensar Então Tem que ser assim Tem que ser assim A pressão aumenta Pergunta número 5 Estou iniciando A Sitioner Gostaria de ler Os livros da coleção A verdade da vida E a verdade Para me aprofundar mais Minha dúvida É se devo ler Na sequência Os volumes Ou pode ser aleatório Conforme meu interesse Pelo conteúdo De cada um Pode ser lido Aleatoriamente E uma coisa Um livro Que Dentre os 40 volumes O que mais Procurado Que teve mais Saída É o volume 7 É bom até começar Por ele Que é bem Arroz e feijão Simples E depois Partir para os outros Volumes Então não há necessidade De seguir na sequência Se quiser Por exemplo Sobre o mundo espiritual A verdade da vida 9 E a verdade Volume 9 O volume 10 O volume 10 É mais uma Mensagem psicografada De um filho Do pai De um dramaturgo Que passou para o filho Usando a própria mão Do filho Que era muito sétil Que era muito materialista E o volume 9 É muito mais profundo Bem profundo Que fala sobre as leis espirituais Explicações daquele grande Espírito chamado veterino Isso aconteceu em 1912 Tá bom Das coleções da verdade Eu gosto muito Da verdade número 2 Do volume 9 São livros Que são interessantes Cada dia Ler uns 2 3 trechos E assim você vai Aprendendo E evoluindo E o volume 8 Se quiser aprofundar Na meditação em Shisokan É a verdade da vida Volume 8 Ok Então sobre aquilo Que você mencionou É importante Que tenha sempre Em mente Aquilo que vier Para a sua intuição Às vezes você está com Por exemplo Se está com Uma dúvida Algum problema Pegue a verdade Em orações Feche o livro E peça a Deus Oriente-me Então pode ser A verdade número 2 A verdade número 9 E abra na página Aqui Você vai ver Que tem uma mensagem Para você Ok E sobre a outra Pergunta anterior Que foi sobre A pessoa que Que tem problema De De ansiedade Né Ansiedade que Está com pressão alta Tenha em mente Aquilo que está Na bandeira brasileira Ordem e progresso Então Ordem No sentido De você colocar Em ordem Aquilo que você Precisa fazer Ou seja Estabelecer Uma prioridade Faça Descreva as tarefas Que você Relacione Escreva no papel As tarefas Que você Precisa executar E dá a nota De 1 a 5 De acordo Com a prioridade Então você vai ver Que às vezes Você está correndo Muito atrás De uma tarefa Que não é Tão significativa Para aquele momento Existem outras Que são muito Mais prioritárias Mas por você Não estabelecer A hora Você fica Com aquela ansiedade Precisa fazer Precisa fazer Começa a fazer Uma Começa a fazer Outra No fim Não conclui Nenhuma delas E cada vez Aumenta mais A ansiedade Então Estabeleça A hora De progresso E de acordo Com a prioridade Vá seguindo Executando As tarefas Ok Pergunta Número 6 Feminino 37 anos E moro Com a minha mãe De 61 anos Está muito nervosa Chateada Porque temos Uns parentes Que estragam O quintal E nós não temos Dinheiro para manutenção Minha mãe Pede as coisas Para minha tia E ela torce No nariz Deixando a minha mãe Muito triste Minha mãe Arrancou os dentes E no outro dia Foi trabalhar Na rua do sol Passou mal E desmaiou Tem um estômago ruim Gases E desmaia mais de 3 vezes E bateu a cabeça 2 vezes Está fraca E muito magra Não sei o que faço Quero ajudá-la Porque não aceita Quero ajudá-la Porque ela não aceita O que fazer Bom Então tem que explicar O motivo Tá bom Então Um dos fatores Por exemplo O dente que ela perdeu Deve ser um dente lateral Então fala Mãe Sabe por que O senhor perdeu esse dente Porque a senhora Está em desemolinha Com a tia Então esses dentes laterais Podem se representar Irmãos Irmãos Pessoas colaterais Primos Então Esse é um dos fatores Não foi por acaso Que teve que arrancar o dente Outro detalhe Muito importante Diga pra ela Mãe A senhora é muito importante Para nós Ouça 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 A senhora é muito importante Para nós Nós queremos que a senhora Tenha uma vida longa Saudável Forte Mas Precisa ficar coragem Desses problemas De estômago No estômago E gases Aí explica o seguinte Fala Mãe O sapo cururu É um dos sapos mais Fortes Robustos do Brasil O macho Chega a medir Treze centímetros E a fêmea Um pouco mais Um pouco maior Quinze centímetros E quando ele se sente Ameaçado O sapo Incha o corpo Para mostrar Que ele é maior Do que o rival Daquilo que estão ameaçando E libera um veneno Para escapar do inimigo Então fale pra ela Mãe A senhora está igual O sapo cururu A senhora está se irritando Fica nervosa E está soltando um veneno Esse veneno é tóxico É um tóxico Que está fazendo Com que tenha Esse fique Manifestando problemas De dores no estômago E formação de gases também Então Observa que A parte Não é somente As cobras Que produzem veneno O mestre explica No livro A verdade Que o ser humano Também Em estudos científicos Por esses cientistas É que Quando o ser humano Também fica irritado Ele cria Por si só Toxinas Que isso que vai Fazendo com que O corpo dele Fique envenenado Também por si só Por causa da irritação Que ela passa Então Isso daí Nós não podemos viver Como sapo cururu Então diga pra ela Agradecer esse parente Agradecer E se você falar Agradeça a mamãe Ela não vai fazer Então diga Vamos agradecer juntos E fique agradecendo Mamãe Pode continuar trabalhando Fazendo comida Limpando a casa Enquanto vamos agradecendo Obrigado 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 Agradecendo a tia Obrigado 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 Se vocês agradecerem Cada um Uma hora Por dia Obrigado tia Obrigado 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 Veja como a situação Vai começar a mudar E veja também Que a dor dela Estomacais Esse problema de gases Vão desaparecer E agradecer o fato Agradecer o fato Que tem uma casa Agradecer também O fato da irmã Dela estar viva Obrigado 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 Então experimente Colocar em prática Veja como a situação Tudo vai começar a melhorar Femininos Sétima pergunta Vem sofrendo alguns anos Com nódulos Nas duas mamas Que apesar de retirar Os nódulos Eles voltam Também sofrem De trombose Na perna esquerda O que fazer? Voltam Por que que voltam? Porque a causa Não foi eliminada A causa não foi eliminada Esse problema do nódulo Veja bem Você que perguntou Você pode pensar Que não tem nada Mas tem ressentimento Do papai Seios Em japonês Fala titi E a palavra Titi Também significa Papai A grafia é diferente Mas o som É o mesmo som É homófona Então quando nós temos Ressentimento Papai Outras pessoas Que chamam de papai Pode ser até Incluído Em alguns casos Mamãe Esses problemas Se manifestam Nos seios Agora esse problema Na perna esquerda Demonstra o seguinte Você precisa ler o livro Buscando o amor dos pais Eliminar o ressentimento Algumas coisas Que você pode pensar Não, mas não tem nada Está tudo ok Eu já esqueci E não se engane Pensando que Esquecimento Significa Perdão O esquecimento O fato de esquecer Não significa Que perdoou Ok Então Para exemplificar Esse fato Para dar um exemplo Do que eu estou dizendo Aquilo que eu já mencionei Sobre o relato Da pretora Jaci Que está no livro Iluminando o seu caminho Ela tinha esquecido Do fato Que aconteceu com ela E o pai dela E pensou Que já estava Amando Tinha perdoado o papai Mas quando lembrou O fato Que Quando mencionei Quando você tinha 11 anos De idade Que aconteceu Ela lembrou do fato Foi aí que ela Perdoou verdadeiramente o papai E aquela doença Que ela sofria Há 32 anos A doença Doença no couro cabeludo Desapareceu Então Vai agradecendo Vai agradecendo Papai Agradecendo o esposo Proveno 6 Pode ser esposo Papai Padraço Então verifique Primeiramente Agradeça Durante 15 dias Dia inteiro Máximo que puder Papai Por exemplo Passados 20 dias Depois passa O marido Vai agradecendo 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 E essa situação Esse nodo Vai desaparecer Então Às vezes Eu não lembro Então vou citar Um relato Que recebemos Semana passada Estado civil Divorciado 65 anos Durante vários anos Sofre de bursite Tem dinite No braço direito Fazia fisioterapia E orações Porém logo Voltaram as dores Segundo a fisioterapia Não havia cura definitiva Em 2014 Ou 2015 Fui participar Do seminário Da cura divina Em Santa Teca Devido a uma paralisação Nacional Cheguei atrasado E só consegui Participar no segundo dia Nesta época Meu braço Estava muito difícil Mal conseguia mover os dedos Perdi a purificação Que era feita no primeiro dia A qual eu queria muito participar Pois o orientador Era o proietor Eleitor Nesse dia Houve o quadro De perguntas e respostas Eu não fiz a pergunta Mas outra pessoa fez E me serviu Serviu para mim Pois era exatamente O mesmo caso Quando o proietor falou Que era ressentimento Contra algum parente Do lado da mãe Fiquei confusa Pois já havia feito Muitas orações de perdão Aos meus tios Quando descobri Há algum tempo A importância do perdão E mesmo sem ter mágoa Deles eu fiz as orações Porém Como o preitor falou Comecei a pensar no assunto Fiquei mais uns dias Na academia Para colaborar Depois que terminou o seminário Pois sempre ajudo Nas atividades Após o término do seminário Comecei a lembrar Que tinha mágoa De minhas tias e tios Por terem magoado Minha mãe E eu ficava triste Quando havia magoado Especialmente Com as suas irmãs Então fiz uma purificação Da mente E muitas orações De perdão Muitas orações de perdão Em poucos dias Meu braço começou a melhorar Em pouco mais De 15 dias Eu já conseguia levantar o braço Sem dores Desde então Nunca mais tive problema No meu braço Agradeço profundamente Para o diretor Para a orientação Projetor Eli Corrêa Batista Exatamente Obrigado Projetor Eli Pela colaboração E outras pessoas Que tem relato Muitas pessoas Várias 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 Cases Que eu ouvi Daqueles que assistem Essas aulas Terem alcançado graça Mande o relato É um carma bom Que você está fazendo Quem ajuda É ajudado Um relato Pode ajudar Dezenas e dezenas De pessoas São créditos Que você ganha Ok Muito obrigado Muito obrigado Então vamos A parte 2 E É bom que Nós possamos Ter em mente Sempre que Mencionei Já mencionei Mês passado Sobre os fatos Que aconteceram Tudo que passou Tudo que aconteceu Conosco Tudo que aconteceu Todos os fatos Que aconteceram Foram para nos ajudar A purificar Entender alguma coisa Então não devemos Reclamar Devemos agradecer Quando passamos Para aquela crise Da falta de energia Porque havia poucas chuvas Chovia muito pouco Dentro do fato De Não havia Quase não acontecia A chuva Então As reservas Hidroelétricas Estavam bem escassas Então tivemos Que economizar E lâmpadas Tivemos que trocar Aprendemos A economizar Trocamos Aquelas lâmpadas Incandescente Por lâmpadas LED Então tudo isso Trouxe um benefício Muito grande Então vamos agora Para os tradicionais Abraços Para que as pessoas Que deixem a mensagem No chat Abraços para Brasília Regional Brasília São João da Boa Vista Santo Isabel Regional Guarulhos Raposos Minas Gerais Aliás Esses fatos Estão me trazendo Uma série de Ajudas Conhecimento geográfico Estou conhecendo cidades Que nunca havia Não sabia que existiam Caso de Raposo Um abraço Minas Gerais Regional São Lugero Santa Catarina Também não conhecia Aelle Brotas A Bahia Sapucaia do Sul Rio Grande do Sul Ilhéus Bahia Ipameri Goiás João Pessoa Paraíba Regional Jabaquara Pelotas Rio Grande do Sul Regional Interlagos Não esqueceram Todos os dias Sob todos os pontos de vista Eu estou cada vez melhor Todos os dias Repeti isso Dárias vezes Para registrar bem No subconsciente Todos os dias Sob todos os pontos de vista Eu estou cada vez melhor Eu estou cada vez melhor Pense somente De uma forma positiva Convicta E eu estou cada vez melhor Todos os dias Sob todos os pontos de vista Eu estou cada vez melhor Estou mais amável Estou mais compreensível Menos ego Mais aregue Mais sorridente Estou cada vez melhor Mais saudável A frase do Emile Coen Não custa nada Todos os dias Sob todos os pontos de vista Estou cada vez melhor Vou falar um pouquinho Sobre Voltar novamente Falar um pouquinho Sobre as superstições Que ocorrem Na virada do ano E depois eu quero Alugar na outra parte Não é somente nisso África do Sul Então os moradores Jogam seus eletrodomésticos Velhos Pela janela Com o sentido Para colocar para fora O velho E entrar A coisa nova Para dentro E analisando Essa tradição Analisando bem Essa tradição Entende-se Que é para que O ano novo Seja melhor Do que o ano Que passou Por isso A expressão Para fora Com o velho E dentro Com o novo Expressão Que eles usam Todos Uma pergunta Todos que jogaram Eletrodomésticos Tiveram sempre O ano melhor No ano seguinte Foi melhor Não Talvez Haja quem diga Mas eu conheci Uma pessoa Que o ano Foi bom Mas por que Para um Para um Alguns foram bons Outros não Porque No momento Que essas pessoas Que tiveram O ano melhor Quando jogaram O eletrodoméstico Pensaram O ano Será melhor O ano Será melhor Então Em outras palavras Essa afirmação É uma oração É uma oração Porque acreditou Que o ano Seria melhor Realmente acabou sendo Mas a pessoa Que jogou Pensando Jogou por tradição Mas ficou em dúvida Será que vai ser bom Ou não vai ser É lógico Que as coisas Pelo poder Da palavra Acaba acontecendo De acordo Com o nosso Pensamento De acordo Com o nosso Sentimento Então Acredite firme Acredite firme Pense firme Sem vacilar Pense firme Várias vezes O ano Será melhor O ano Será melhor O ano Será melhor 2021 Será melhor Será melhor Será melhor Repita É importante repetir Repetir Para gravar No subconsciente Não é para falar Igual papagaio Simplesmente para falar Não é simplesmente falar Mas para registrar No subconsciente Quando registramos No subconsciente Nós passamos Acreditar A sentir Exemplo 4 vezes 8 É 42 Não Seu subconsciente Respondeu Não é Por quê? Porque você gravou O certo Gravou o certo Então Já vem a resposta Mesmo que eu disser Não Mas houve um decreto Lei Mudou Você não vai acreditar Porque você que sabe Que o certo é esse Então Repita 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 Para que venha Essa convicção Daquilo que você deseja Quanto mais repetir Melhor será Por que os pensamentos Positivos Ou negativos Que afloram Nossa mente Vem do subconsciente Então que às vezes Por que repetir Porque aquilo que Está no subconsciente Ela aflora Vem na mente Mas se você ficar Gravando pensamentos Sempre negativistas O que vai aflorar? Negativismo Dúvidas A incerteza E o que vai acontecer Na sua vida? Incerteza Vai vacilar Vai oscilar Vai manifestar Tudo de uma forma Flutuante Ora bom Ora não Por que? Porque você está Com esse pensamento Confuso ainda Com esse pensamento De instabilidade Essa insegurança Por esse fato Que otimismo Grave sempre Palavra de forma Otimista Registe 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 Sintiune Não é simplesmente O ensinamento Do positivismo Não Sintiune Fala sobre Positivismo Mas também Da importância Da verdade Da vida A verdade Liberta Conforme diz Jesus Cristo Esse é o principal Ponto da Sintiune Olha que frase Bonita do Marcel Achard Otimista Interessante Essa frase Muito interessante Otimista É o homem Que faz Palavras cruzadas A tinta Ele acredita Então ele já faz A tinta Ele não faz A lápis Para depois Ficar apagando Ele não fica Na incerteza Por isso que Essa frase É muito interessante O otimista É o homem Que faz Palavras Cruzadas A tinta Outra frase Muito bonita De Helen Karen Helen Karen Já citei E aqui Assim que ela Nasceu Ela foi Diagnosticado Que ela Deu uma doença E manifestou Um problema Na vista Dela Na fala E na audição Ou seja Dos cinco sentidos Três não funcionavam Com a doença Com a doença Que ela teve E ela Então ficou Cega Surda E muda Mas posteriormente Os pais Fizeram com que Ela tivesse aula Com a Ann Sullivan Ann Sullivan Sofreu muito Também Porque o pai Era alcoólatra E internou Ann Sullivan No hospício Mas depois Ela foi Perdoando o pai E ficou curada E passou a ser Professora Professora De surdo Mudo Mas surdo Mudo É uma coisa Agora surdo Mudo E cega Ensinar Quem é cega Eles A dificuldade É maior Porque o cego Não consegue ver Os movimentos Labiais Mas Ann Sullivan Com muito amor Com muita orientação Divina também Fez com que A Helen Keller Pudesse Aprender A se comunicar Pegou a mão As mãos Da Helen Keller Levou embaixo Da torneira E abriu E pegou a mão dela Uma das mãos Colocou Na garganta dela E o indicador Nos lábios dela E ela falou Water Water Para ela captar A vibração No polegar Pela vibração Das cordas vocais No polegar E o movimento labial Com o dedo indicador Então ela aprendeu Com isso Captar O som Através da vibração Dos sentidos Cinco sentidos Que nós temos O sentido Tato Pelo Polegar E pelo movimento Pela sensibilidade Do movimento Dos lábios Aprendeu a falar Em três meses Ela aprendeu a falar Quatrocentas palavras E posteriormente Falava fluentemente Mas só que Quando alguém Ia falar com ela Ela levava a mão O polegar Na garganta Da pessoa E o dedo Indicador Nos lábios Da pessoa Para saber O que ela estava dizendo Percorreu o mundo inteiro Para fazer palestras E mais palestras E essa é a vida Daquela senhora Que nunca reclamou Da vida E apesar de cega Surda e muda De logo que nasceu Passou a ter essa doença Ela sempre foi uma pessoa Muito otimista E ela disse o seguinte Nenhum pessimista Jamais descobriu Os segredos Da estrela Nem verejou A uma terra Inexplorada Nem abriu Um novo céu Para o espírito humano Porque sempre achou Que não ia dar certo Não ia dar certo Nenhum pessimista Jamais descobriu O segredo da estrela Nem velejou Em a terra Inexplorada Nem abriu Um novo céu Para o espírito humano Precisamos aprender Então Alguém pode perguntar Mas por que Que ela ficou Surda Muda E cega Era a missão dela A missão Para ensinar As pessoas Que tem tudo Que consegue ver Ouvir e falar E fica reclamando Da vida E ela Tendo apenas Dois Dos cinco sentidos Apenas dois Estavam funcionando Ela nunca ficou De lamentar Nunca foi De manifestar A insatisfação Mas sempre Com o espírito Positivista Sempre de uma forma Otimista Superstição É a crença De quem não tem Fé em Deus De quem não acredita Em Deus Por isso que Em mudança de ano Muitas pessoas Ficam na superstição O que é importante É renovar o modo De viver Para que as coisas Melhorem Jogue fora Não os elétricos Domésticos Pela janela Mas jogue fora Os pensamentos E sentimentos Negativistas Materialistas E passe a viver Conforme Deus deseja Viver com Deus Viver junto com Deus Viver junto com Deus Não é para ficar rezando Não significa Que deva rezar diariamente Tem pessoas que rezam O dia inteiro Mas estão muito longe De Deus Estão muito longe De Deus Porque o pensamento dela Não é um pensamento De amor Então pense que Somente rezar Vai sintonizar A Deus Não adianta rezar Se o seu pensamento Não é de harmonia Não é de paz Repara que a oração O Senhor tem feito Nós precisamos Falar a mesma linguagem De Deus Ou seja A linguagem de Deus É amor Por isso Da importância De manifestar amor Ao próximo De agradecer De reconciliar Daqui a pouco Eu vou falar sobre isso A primeira mensagem É pense sempre De uma forma Uma forma otimista Pessimista é aquele É aquele que parte Por uma nova jornada Já se sentindo derrotado Então a primeira mensagem Pense sempre De uma forma positiva A sétima norma Fundamental Da Sei Tchuné Diz Praticar Fazer da vida humana A sétima norma Fundamental De praticar Da Sei Tchuné Diz Fazer da vida humana Uma vida divina E avançar Crendo sempre Na vitória infalível Não é para avançar Crendo Olhando o lado Negativista Não Aliás Até lembrei De uma piada Que correu pela internet Já faz muito tempo Muitas pessoas Talvez conheçam Se já conhecem Ria também É de Umas pessoas Alguns homens Estavam conversando E um perguntou Para o outro O que é que você gostaria Que falassem No Quando você estivesse Tivesse morrido E no caixão Alguém fizesse Uma homenagem O que você gostaria Que dissesse A seu respeito Diante do caixão Aí um disse Que eu gostaria Que dissessem Daqueles feitos Que eu fiz Que eu fui um homem Muito importante Que fiz construções Que eu ajudei aqui Que fiz aquilo Que eu fui um grande político E o segundo homem E o segundo homem Disse Eu gostaria Que falasse Que eu fui um bom homem Um muito bom marido Um bom pai E o terceiro Disse o seguinte O terceiro Era otimista O que você gostaria Que dissesse No seu caixão Olha Ele está se mexendo Então Tão otimista Que estava com esperança De não morrer também É uma piada Segunda mensagem Para o ano feliz Revelação divina Da grande harmonia É a primeira frase Que você encontra Abrindo a sota A revelação divina Da grande harmonia Reconcilia-te Com todas as coisas Do céu e da terra Revelação divina Não é pensamento do homem Não é sabedoria Da serpente Mas é divina Palavras de Deus Reconcilia-te Com todas as coisas Do céu e da terra Observe alguns pontos Na revelação divina São palavras de Deus Portanto palavras iluminadas Palavras da verdade Você não é obrigado A reconciliar Deus não obriga Ninguém a se reconciliar Deus não obriga Ninguém E simplesmente Mas tem um detalhe Se você seguir As palavras de Deus Não tem erro Se você seguir As palavras de Deus Não tem erro É o caminho Da felicidade Seguir As palavras de Deus Deus é o caminho O caminho está com Deus Assim ensina Na suta sagrada Esse caminho Não é trilha De floresta De estrada Não Esse caminho É o caminho Da felicidade Da iluminação Da evolução espiritual É o caminho Dos céus É o caminho Do amor É o caminho Da eternidade Observação 2 Sobre esta revelação divina Reconcilia-te Com todas as coisas Do céu e da terra A palavra coisa Para nós brasileiros Tem um sentido De fato De alguma coisa Inanimada É algum objeto Inanimado Mas Para o idioma Japonês Segundo explicou O professor Fulmini Shama Nosso presidente Doutrinário A palavra coisa Não é somente Sentido de coisa Inanimada Mas é muito mais Abrangente Ou seja Envolve também Pessoas Também significa Pessoas Ou seja É um idiotismo Da língua japonesa Para nós Coisa é somente Objeto de coisa Inanimada Mas para o idioma Japonês Coisa Refere-se também Pessoas Coisas E fatos Por isso Quando se diz Reconcilia-te Com todas as coisas Saia da terra Significa Pessoas Vivas Objetos Pessoas Coisas E fatos Idiotismo Idiotismo é uma coisa Que não é no sentido Idiota não Mas no sentido De uma coisa Típica do país Então idiotismo Significa Construção peculiar De uma determinada Língua Uma coisa Que é típica De uma determinada Língua Que não tem Em outros idiomas Por exemplo Na língua portuguesa Nós temos A palavra Saudade Que é muito Difícil Traduzir Para outros países Que não conhecem O idioma português É um idiotismo Então você Traduzir O que significa Saudade Você vai fazer Muitos gestos 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 E pode ser Que algumas pessoas Entendam Mas é uma coisa Típica Que nós Brasileiros Portugueses Entendem Portanto Reconcilia-te Com todas as coisas A terra Significa Harmonize-se Com todas as pessoas Coisas E fatos Há pessoas Que não gostam De ouvir Palavras Quando dizemos Papai Amem papai Amem mamãe E Já vi Algumas vezes Quando numa palestra Falei sobre Amar papai Ter gratidão Papai e mamãe Algumas pessoas Se levantaram E foram embora Não aceitavam Não aceitavam Perdoar papai e mamãe Eles ainda não entenderam Que Nasceram como filhos De seus pais Por que Qual o motivo De ter nascido Terem vindo Aqui na terra Através Desses pais Desses pais Que tiveram Penso que tudo Foi por acaso Penso que tudo Foi por loteria Sorteio Não é nada disso Não A nossa vinda Nada foi por sorteio Então Olhar a vida Somente olhar A vida presente E não entenderam Todo São essas pessoas Que não conseguem Perdoar papai e mamãe Só está vendo A vida presente Mas não está vendo Não está entendendo Como que funciona A lei do karma Não está sabendo Que aquilo que nós estamos Hoje nessa encarnação São consequências De vidas passadas Ou seja O destino da pessoa O que que influi No destino da pessoa Quando a pessoa Nasce Vem na terra 50% É influência De karmas Que nós plantamos Em vidas anteriores Não é somente Numa vida Em várias encarnações Anteriores O somatório Isso se chama karma Isso que influi 50% Se fizemos coisas Boas, maravilhosas Ajudamos muita gente Plantamos coisas boas Então Essa pessoa Vai ter um lar bom Vai nascer Num lugar bom Vai ter muita sorte Porque Consequência De ter plantado Ou seja Está colhendo agora Aquilo que ela plantou Na encarnação Então É importante Que a pessoa Tenha uma visão global E não tenha uma visão míope De somente olhar A vida presente Por esse fato aqui Compreender que Pais e filhos São ligações kármicas É muito importante Ok Essas pessoas Que odeiam os pais Não entenderam Por que sempre Por que ocorrem Sempre coisas desagradáveis Na vida dela Perdem o emprego Tem problema Problema na família Problema conjugal Trabalha Trabalha Mas sempre acontece Alguma coisa errada Na vida dela Tem problema De relacionamento Problema para não conseguir Encontrar A sua alma gêmea Dores de cabeça Cólicas menstruais Relacionamento conjugal Conflitante Problemas Sempre tem problema Com o chefe E pense que é por acaso Não Não ser inconsciente Tudo é fruto Da projeção da sua mente Que não aprender A perdoar Papai e mamãe Mais adiante Na revelação divina A alegria de harmonia Diz que devemos Que devemos nos harmonizar Com todas as pessoas Coisas da terra Então dentre as pessoas Mais dignas São os nossos pais Isso é Sine qua non A sorte do indivíduo Depende 50% Do karma Que nós trazemos De vidas passadas Mas esse karma Não é uma coisa Não é um cofre Fechado não Constantemente Nós estamos fazendo Karmas bons ou não Então isso daí Também Vai influenciar Vai influenciar Principalmente Do seu modus vivendi Que são os 25% O restante 25% E outros 25% Para completar os 100% É ajuda Dos espíritos elevados Então a força Mais poderosa Que existe Não é a força política Não é a força do dinheiro Mas é o amor Mesmo as pessoas Que foram escravos Do dinheiro E que ficaram Correndo atrás De coisas E mais coisas Enriquecimentos Desenvolvimento ilícito Tiveram suas consequências Desagradáveis Como consequência De colher Aquilo que Causou muitos problemas Muitos sofrimentos Para outras pessoas Milhares de pessoas Têm poder aquisitivos De alto poder aquisitivos Que vieram aceitar Noé Doentes Desenganados Pela medicina Apesar de possuidores De muita fortuna Alguns deles Estavam à beira da morte Mas ficaram curados Quando passaram A viver com amor Exemplo É o saudoso Pretor Foi um amigo meu Pretor Maurício Pessoa de Melo Lá de Recife Ele estava sempre Com problemas Doenças Articulações Todos os dias Chegava em casa Tinha que colocar O pé na bacia Porque a crosta A dureza Que formava Na pele Aí conheceu A seitunê Naquele tempo Quase não tinha Livros traduzidos E viu um livro Chamado Dinamista Capacidade E pediu Para sua funcionária Sua secretária Comprar o livro Então ele disse No relato ele disse Cada frase Era uma paulada Na cabeça Cada frase Era uma paulada Na cabeça Mas ele foi Foi em ponto de prática Não ficou lendo Somente Ele foi praticando Ele me disse Uma vez Atravessando A ponte do rio Capiberibe Ele encontrou Uma pessoa Com quem ele Estava em desarmonia Foi lá Pediu perdão Abraçou a pessoa Voltou a ser amigo E foi fazer Aí depois Foi na outra Na casa Uma outra pessoa Com quem estava Havia se desentendido Também se reconciliou Aí foi em casa De cada um De repente Ele notou que As mãos abriam Fechava E não precisava Mais colocar o pé Na bacia Então a cada Quinze dias Ele pegou o avião Que naquele tempo A passagem Era muito cara Mas ele vinha Lá de Recife Para São Paulo Para assistir O seminário Na academia E ele Foi até A primeira pessoa Que colocou Comprou A secretária eletrônica Em 78 Eu tirei férias Da empresa Eu não havia Me aposentado ainda E fui lá Ele me mostrou Ele comprou Uma secretária eletrônica Que era muito cara Uma linha telefônica Aqui naquela época Era muito cara Muito cara Porque você comprava Não somente a linha Você comprava ações Da Da empresa telefônica E ele gravava Passou a gravar Mensagem Do preceitos Na secretária eletrônica E distribuiu E divulgou O número do telefone E eu vendo Aquele aparelho Lá Secretária eletrônica Ele falou Não para Quando desliga Termina uma ligação E já começa outra Começa outra Começa outra Dia inteiro Dia inteiro E assim Uma vez eu perguntei Para ele Depois de 2, 3 anos O Maurício E aquela secretária eletrônica Continua Continua E se eu tenho Algum relato Maravilhoso Sobre aquilo Ele falou Tem muitos 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 Mas se tem um caso Pelo menos Ele falou Tem um caso De um senhor Que foi levado Para uma cirurgia Sala de cirurgia Estava ele com a filha E do lado Da cama Que estava deitada Na maca Que estava o meu pai Tinha um telefone E a filha ligou Para esse número Que Telefone Do 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 Disque A mensagem Que o O Maurício Havia gravado Que era Uma mensagem Do preceito E aí Ligou E passou Imediatamente Do telefone Para o pai E o pai Falou Maravilhoso Filha Que bonito Que bonito Mas ficou emocionado É verdade É pura verdade Que está escrito Que foi falado Pura verdade Uma mensagem Um minuto apenas Terminou a gravação Entregou para a filha Aí Ele falou Poxa Fiquei comovido Emocionado Com essa mensagem Realmente É verdade E isso Chegou o médico E falou O senhor Está pronto Pode me examinar Médico E o médico Examinou E falou Meu amigo O senhor Não está mais doente O senhor Não está doente Naquele momento Que ele Mentalmente Se harmonizou Com alguma pessoa Através da mensagem Que ele ouviu Ele ficou curado Então Esse é um detalhe Por isso Nunca pode pensar Também Que o fato De falar Papai e mamã Não caia Nesse pensamento Porque esse pensamento Acreditar Que não Por fato de não lembrar Se que já Perdoou Papai É um engano Muito grande Por isso que foi desenvolvida A psicanálise A psicanálise Foi desenvolvida Por Freud Pela primeira vez Com o nome Freud Que determinou Esse nome Psicanálise Com o objetivo De analisar Os componentes Fatos Que estão Que formam A psique E fragmentar Os pensamentos E pensamentos E discursos Da pessoa Para observar Algum ponto Que é conflitante Algum ponto Que é um trauma Que é um ressentimento E trazer à tona Isso daí Por isso que Freud No início Dos seus trabalhos Que ele era médico E como psiquiatra Epidotizar Mas depois Ele passou A analisar Por interpretação De sonhos O fato De não lembrar De algum desentendimento Não significa Que você tenha perdoado Certos ódios Mágoas Que foram esquecidos Pelo consciente Afeta a vida presente Então veja A dificuldade Que Freud Tinha Para descobrir Aquilo que estava No inconsciente Da pessoa Que o consciente Não lembrava Assim Freud escreveu Quando em nossa Primeira entrevista Eu perguntava Aos meus pacientes Se recordavam Do que tinha Originalmente Ocasionado O sintoma Em questão Em alguns casos Eles diziam Não saber Nada a esse respeito Enquanto outros Diziam A Baira Que traziam A Baira Que veio A Baira A tona Alguns que Descreviam Como lembrança Obscura E não conseguiam Muito forte No inconsciente Trazendo a tona Isso se chama Catarse Em psicologia Em psicologia Portanto Quando Nascer Agradeço A papai Agradeço A mamãe Siga isso Mesmo que você Vai agradecendo Vai agradecendo De repente Você vai ter Uma informação E vai te ajudar Muito Eu lembro Que em 1979 Uma senhora Em São Caetano do Sul Disse-me Que ela Desmaiava A cada 15 dias Desmaiava Então ela falou Eu desmaio Cada 15 dias Eu desmaio Por que? Ela falou Já tem mágoa Dos seus pais Ela falou Não, não tenho Não tenho Tem mágoa Dos papai e mamãe Ou papai e mamãe E ela foi pra casa Pensando Tem mágoa Dos papai e mamãe Como que eu posso Ter mágoa Do meu pai Se ele morreu Quando tinha dois anos Como que pode ser Como que pode ser Entrou na casa Foi até a cozinha Sentou na cadeira Da cozinha Ficou pensando Lembrou Eureka Lembrou Lembrou porque Quando ela Os pais Eram namorados E não eram casados Legitimamente E o pai morreu Quando ela tinha Dois anos de idade E quando Ela tinha que apresentar Certidão de nascimento Ela ficava com ódio Do papai e mamãe Porque naquela época Era Era vergonhoso A pessoa dizer Que era filho De mãe solteira Naquela época Havia muito tabu Então ela sentia Ódio mágoa Do papai e mamãe Por causa dos senhores É que eu passo Essa vergonha Então lembrou Que esse era O ódio Que ela tinha Do papai e da mamãe Porque não constava O sobrenome Do papai Na certidão de nascimento Quando ela entendeu Isso Perdoou papai e mamãe Nunca mais desmaiou Então Outro caso Que está citado No CD Do rapaz Que tinha No pé Esquerdo Não vai dar tempo De contar A grande purificação Do ano Do ano É realizada O escuro Na sua casa E terminado O trabalho do pedreiro Começa o trabalho De limpeza E você pensa Eu vou arregaçar Eu mesmo vou fazer Essa limpeza Começa a fazer Uma limpeza Intensa Poeira Para todo lado E de repente Você sente E tem o poeira Em tudo Com os poros Do seu corpo Poeira na cabeça No cabelo Cada fio de cabelo Você vai dormir Nesse estado Consegue dormir Nesse estado Não Você quer tomar um banho Não veja Tomar um banho Para tirar Todas essas poeiras Assim é O início do ano novo Tire essas poeiras Sujeiras Coisas Que você trouxe Do passado Mas não é só Um premente Pensar que já perdoou Pratique Para perdoar Conforme disse Cristo para Pedro Sete não Pedro Setenta vezes sete Perdoe 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 Então É isso que nós Temos que entender E na revelação divina Se for Diz o seguinte Mais adiante Se for vítima De algo Atingido por micróbios Micróbios Ou por espíritos baixos Você está sendo vítima De alguma coisa Você está se machucando Está muito doente É sinal que você Não está em harmonia Com tudo e com todos Então É só prejuízo Para quem guarda Essas coisas De conflito Resentimentos Então Melhor Perdoar As coisas não dão certo Porque a própria mente Atrai essa situação Enquanto o homem Estiver em conflito Mais sentimento Desagradável Você vai atrair Coisas desagradáveis Pela lei da mente Atrai semelhante Atrai semelhante Então é melhor Perdoar E ficar livre Desses problemas Mesmo que você tenha 500% de razão Cristo Mesmo sendo crucificado Ele perdoa 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 Muito obrigado Ei juvenil Você que tem de 11 a 14 anos Está chegando um evento especial Feito para você Se você está afim de participar De atividades Jogos online Show de talentos Conhecer gente como você E fazer novas amizades Enquanto você descobre Quem realmente é Aprende a realizar seus sonhos Se dar bem na escola Resolver seus desafios E a ser feliz de verdade Você é o nosso convidado Para viver tudo isso No seminário virtual Para juvenis Trava na perfeição Dias 13 e 14 de fevereiro de 2021 Das 15 às 18 em ambos os dias Totalmente online No valor de apenas 50 reais Na plataforma Hotmart Beleza? Fechou? Pode crer Ou melhor Pode pá Eu sou um ser espiritual Te esperamos lá, hein?